Olha, Isa, dá um beijo. Olha lá pra frente pra todo mundo te ver, Isa. Oi, gente! Isabela, você vai lá na ACD já há muitos anos? Já. Com muita alegria? Muita alegria, sim. Eu gosto muito de ir lá. Eles me ajudam muito. E as terapias me ajudaram muito, muito, muito. Você tá com que idade, Isabela? Dez. Dez anos. E você já vai a ACD há quanto tempo? Eu vou na ACD, como eu tô com dez anos, faz uns oito anos. Oito anos? É. Desde dois aninhos de idade você vai a ACD. Olha que trabalho lindo, sensível. Aliás, eu quero mostrar pra você. Trabalho sério, né, pessoal? Muito sério. E pra todos os brasileiros aqui, um pouquinho desse trabalho lindo. E vamos ver o vídeo do Teleton deste ano. Pode rodar. Há 15 anos, a ACD plantou uma cimentinha no coração do Brasil. E desde então, a esperança renasce a cada ano. O povo brasileiro assumiu sua responsabilidade e transformou o que era sonho em realidade. Dias 9 e 10 de novembro, aqui no SBT, recomeça a batalha pelo futuro das crianças da ACD. A ACD, precisamos que você faça a diferença de novo. Que lindo, então. Ratinho. 15 anos, a ACD. Há tantos anos colaboramos e estamos, né, à frente do Teleton. Ratinho, você se lembra em algum momento que tenha te emocionado muito, que tenha marcado pra você e que ficou pro resto da vida? Olha, o Teleton, ele é sempre muito emocionante. Sempre é. Não tem jeito de não ser. Agora, teve um momento que, não sei se foi no ano passado, não, foi no ano retrasado, que eu vi um ex-funcionário, um ex-amigo, colega, que trabalhou na minha produção. Eu não sabia, porque eu fiquei um tempo fora do SBT também, eu não sabia que naquele período que eu estava fora do SBT, que ele também estava fora, ele teria ficado doente. Ele teria tido um problema e ele, vi ele no Teleton e ele foi tratado pela ACD. Puxa vida. Então, foi muito emocionante, meu amigo Didi, que deve estar me vendo, que voltou a trabalhar comigo hoje, está trabalhando comigo de volta, só que ele trabalha lá na casa dele, a gente manda, ele é um ótimo redator, a gente manda o serviço lá pra, ele devolve pra gente tudo prontinho. Ou seja, era uma pessoa que gozava da saúde, trabalhava aqui no SBT, sofreu um problema, um acidente e precisou do auxílio da ACD. Da ACD. E depois eu reencontrei, eu não sabia, veja bem, a maior surpresa é eu não saber, ninguém teve a coragem, ou a capacidade, ou esqueceram de me ligar, olha, o Didi está doente, eu não sabia. Talvez a coragem, né? Eu não sabia que ele estava doente. Daí eu reencontrei ele, aquela hora ali foi muito emocionante. E pra você, Karen Bravo, depois que você ficou mais próxima, não é, do Teleton, o que que te emociona quando você vê as crianças? Pois é, a festa é muito encantadora, mas você sabe, Eliana, o garoto símbolo ano passado, que foi o Fernandinho, que tem ossos de vidro, ele mostra uma garra, uma alegria de viver, que eu vejo em poucas crianças e em poucos adultos. Nós que somos saudáveis, trabalhamos, temos todas as condições que qualquer pessoa gostaria de ter, muitas vezes nos enfraquecemos em momentos muito menos importantes. E ele, com todas as dificuldades, vem e mostra uma alegria que eu acho que é contagiante, contagia todo mundo. É exatamente isso que a gente vê nessas crianças. Eu sou embaixadora do Teleton, e toda vez que eu vou a ACD, eu aprendo com elas, eu aprendo com esses adolescentes, eu aprendo com essas crianças, porque elas têm uma força, elas têm uma energia, elas têm uma alegria de viver, que a gente tem muito que aprender. Então, se você que está aí, você se sensibiliza com essa causa, está começando. O Teleton será nos dias 9 e 10 de novembro, aqui no SBT. Teleton 2012, compartilhe solidariedade. Estamos abrindo aqui, oficialmente, não é? Agora a campanha do Teleton, para que você que está aí em casa, você também possa ajudar, já pode começar a colaborar e se preparar para esse grande espetáculo. Esse espetáculo da vida e de muita esperança. Eu conto com você, Isabela. Amei te conhecer, viu? Eu também. Boa sorte lá na ACD, tá, Isabela? Obrigada, Eliana. Ratinho, obrigada. Obrigada, Eliana. Mais uma vez, pelo aqui com a gente. Esse ano, nós vamos, precisa arrecadar, a meta é 25 milhões. 15, mas um sonho, né, Ratinho? Não, são 15 anos de ACD. Isso. 15 anos de ACD e temos que, a meta é 25 milhões para dar manutenção naquelas que já foram construídas até agora. Nós vamos conseguir. Se Deus quiser. Obrigada, Ratinho. Se Deus quiser. Obrigada, Karen. Obrigada, Isabela. Esperamos ele. Você vai estar no Teleton, hein? Não, esse ano, eu estou há cinco anos dizendo que eu vou, acaba a gente não conseguindo conciliar, mas esse ano eu vou me programar com o Catenas. O Catenas que você vira lá, você tem que ser às 5 horas da manhã, você está aqui. Ah, então, o importante é ter essa opção de horas. A gente tem, é tranquilo. Obrigada, Ratinho. Obrigada, Karen. Obrigada. Esse ano eu vou. Não, e olha, a música tema, né, é preciso saber viver, sem dúvida alguma. E é, vai. É o Teleton chegando aí, gente, conto com vocês. Latino, conto com você também, viu? É o mínimo que nós artistas temos obrigação de fazer ou tentar conciliar as datas, dar um jeitinho. Sempre quando a gente quer uma coisa assim muito forte, a gente tem que tentar, hein? Olha, adoraria. De todas as formas. Se você pudesse... Eu estou há cinco anos sem conseguir conciliar, mas esse ano eu vou... Se você realmente puder vir ao palco do Teleton, eu vou te receber com o maior carinho, com o maior amor do mundo, eu tenho certeza. Eu não vou te julgar a hora que eu...